Hello, good morning, good morning, good morning, coloquei um monte de coração aqui, porque é com muito amor que nós vamos começar a live um pouquinho só atrasado, porque eu atrasei ali pra imprimir, mas feriado e aqui estamos nós, 7 horas da manhã porque como eu falei no story de divulgação da live, não dá pra brincar com o nosso futuro, dá pra brincar com o carnaval, mas não dá pra brincar com o nosso futuro sempre é hora de aprender inglês e feriado muito mais, não tenha desculpa de não ter o tempo, né? então aqui estamos nós pra estudar mais um pouquinho e pra se dedicar pra estudar, não é isso? pra quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 35 anos e eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira hora isso mesmo, nada de ter que estudar 10 anos de inglês pra depois começar a conversação, fazer 2 anos de curso pra depois começar a conversação o legal é a gente aprender e já praticar, aprender e já praticar como o nosso português, né? a gente aprendeu português falando então a gente vai aprender inglês falando claro que como nós somos alfabetizados é comum, é normal a gente querer relacionar com o português é o ideal? talvez não mas nós somos normais quando a gente já sabe uma língua é normal a gente comparar a língua que a gente tá aprendendo com a língua que a gente já sabe com a língua mãe, né? eu sempre digo que quando eu falo inglês parece que eu não tô me comprometendo parece que é mais fácil eu falar inglês do que falar português, quer ver? vou te dar uma ideia, vou te dar um exemplo é... o I love you, adoro esse exemplo porque quando você fala I love you parece que dá pra você falar pra todo mundo I love you, love, love agora em português, quando eu falo eu te amo não é? você não tem que escolher certo não é pra qualquer um que dá pra falar eu te amo, né? então eu falo assim que a nossa língua mãe é aquela assim como o próprio nome fala, né? língua mãe a gente sente diferente a língua mãe então não dá pra gente deixar a mãe de lado quando a gente tá aprendendo outro idioma, sabe? que é aquela coisa do amor mesmo de estar apegado então tudo bem você comparar com o português o que não é indicado, gente é você querer traduzir palavra por palavra por que que não é indicado? porque às vezes não tem como às vezes não existe se você pegar o pé da letra quantos anos você tem você falaria how many years do you have? né? e a palavra years do ano de you, years, né? com y é muito parecida não é igual mas é muito parecida com years de orelha ó years orelha, né? e years dos anos é muito comum você às vezes até falar meio errado essas palavras, né? do years pro years então imagina só se a pessoa traduzisse how many years do you have? como que ia ficar isso? né? ia ficar só o brasileiro pra entender o que que você quis dizer né? o certo pra você perguntar quantos anos você tem é how old are you? então não dá pra traduzir ao pé da letra porque só brasileiro que ia entender hello, good morning, my dear bom carnaval aí olha, Anitta caindo da cama cedinho mesmo no feriado minha amiga querida um grande beijo saudade de você oi Mateuzinho tudo bem? good morning então existe essa dificuldade, né? de você querer traduzir ao pé da letra e você falar coisas que pra eles não vão fazer sentido às vezes eu consigo corrigir meu aluno porque por eu ser brasileira eu sei como ele pensou um beijo, querida eu sei como ele pensou pra chegar naquele conteúdo né? naquela frase lá mas talvez talvez não um estrangeiro não iria entender porque essa formação de palavra por palavra não faz sentido né? ah obrigada, querido obrigado se quiser fazer alguma pergunta pedir alguma coisa especial tá? fica à vontade então o que eu indico pra quem gosta de relacionar a língua nossa a língua materna com o inglês é pensar então em frases inteiras por exemplo por aí como é que fala quantos anos você tem? how old are you? tá? não pensar em palavra por palavra aí você vai decorando e colocando em prática a estrutura inteira isso faz toda a diferença tá? não palavrinha por palavrinha né? sem contar as palavras que não existem mesmo né? então tem gente que fala Adriana mas you are welcome por exemplo não é bem-vindo? como que eu falo no de nada? sim you are welcome é bem-vindo you are welcome também é de nada mas existem várias palavras que significam de nada por exemplo not at all not at all também é de nada don't mention it também é de nada no problem eu posso usar pra de nada mas você vai traduzir sem problema nem mencione isso não fica esquisito então é mais fácil você decorar quantas maneiras eu tenho de falar de nada ah eu tenho 10 maneiras então eu vou escolher 5 pra eu variar de vez em quando tá? então não fique traduzindo palavra por palavra ah mas eu tenho mania de fazer isso conforme você for trabalhando conforme você for praticando você vai conseguir desconectar dessa mania de traduzir palavrinha por palavrinha tá? mas você pensar na língua mãe tudo bem por isso gente que no meu método de ensino nesses 35 anos dando aula eu notei que é importante eu relacionar com a língua mãe é mostrar a diferença com a língua mãe desde o início pra evitar a influência da língua mãe no inglês vou pegar um exemplo bem comum hoje em dia quase ninguém usa o telefone fixo né mas vamos colocar lá a palavra que vem escrito no telefone fixo não sei se você lembra aí é quando você quer rediscar o número que você ligou tava dando ocupado o que que você faz? você clica na tecla que tá escrito o que que tá escrito na tecla que você disca lá pra fazer a ligação de novo tá escrito lá R E D I A L como que lê isso? não dá vontade de ler redial por quê? porque em português essa seria a pronúncia né redial mas a verdade é que a pronúncia é redial redial lembra do repeat então redial que é rediscar quem que vai ler o redial? então o que que eu gosto de fazer? eu gosto de mostrar a palavra você olha a escrita da palavra e eu já falo do jeito que lê em seguida pra quê? pra que você não fale errado e depois a gente tem que esquecer o errado pra aprender o certo sabe? a gente tem que ir lá deletar o que a gente acha que sabe pra aprender o certo aí você tem dois trabalhos então o que que eu faço? eu mostro já pronuncio então você vê e já escuta o certo tá? depois eu vou explicar a palavra você vai aprender a palavra e depois a gente já vai colocar em prática não vai esperar pra praticar depois não já vai praticar desde já tá bom? então eu falo que eu ensino no 3LP o que que é o 3LP? look de ver listen de ouvir learn de aprender e practice de praticar então os 3Ls é look, listen and learn e o P de practice dessa forma você evita que o português influencie tanto o seu inglês que é normal né? como eu falei a nossa mother tongue a nossa língua mãe sempre vai influenciar nós que já já falamos português vamos querer comparar com português e tudo bem tá? só não fique ligado a traduzir palavrinha por palavrinha que isso pode te prejudicar e pode fazer com que você fale grandes besteiras ou não fale nada porque a pessoa não vai entender como eu disse só um brasileiro pra entender como que você construiu aquelas frases que só tem noção pra mim né? eu consigo corrigir um aluno que fala errado assim agora um estrangeiro não vai entender tudo bem? então você que tá aí que sempre sonhou em aprender inglês nunca teve oportunidade ou você que já tentou de tudo e nunca conseguiu aprender agora é a hora você não precisa ficar aí esperando muito tempo pra aprender inglês você pode agora ficar assistindo todas as aulas que eu gravo aí e se tiver algum tópico que eu ainda não falei é só me pedir que a gente faz uma live tá? tô fazendo live toda quinta noite toda terça de manhã quinta-feira às oito e meia da noite e terça-feira às sete horas da manhã se você não puder estar aqui ao vivo e a cores é só você assistir depois a gravação da live que fica à disposição no face no insta e no youtube ok? salva a aula pra você assistir depois se não der tempo de você assistir na hora que você ver a live lá coloca lá pra você salvar pra você praticar que isso vai fazer toda a diferença ativa as notificações né? convida um amigo aí pra te incentivar vocês estudam juntos o importante é você não deixar o tempo passar é agora se você tem mais de 30 a gente vai aprender a se virar depois dos 30 não é se virar nos 30 não é se virar depois dos 30 sempre é tempo de ensinar vai depender da sua disponibilidade do seu comprometimento aqui comigo eu tô aqui pra facilitar a sua vida tá? pra ajudar você a falar inglês desde a primeira aula sim combinado? agora vamos pra aula que eu prometi de hoje né? eu falei que a gente ia falar sobre pedir as coisas comprar as coisas então eu pensei em nada melhor do que a gente começar a comprar comida né? que é o principal a gente não pode passar fome quando a gente viaja fora então vamos lá vamos à comida de hoje então gente primeira coisa que eu quero falar é muito comum o aluno querer falar eu quero eu quero tal coisa né? eu quero em inglês eu nunca vou falar eu quero tá? essa coisa do I want não você não fala I want você vai falar ou I would like ou all have I would like pode ser abreviado I'd 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 like o I would some o would e fica o D no lugar e eu pronuncio I'd I'd like I'd like o que significa I'd like? eu gostaria de tal coisa a melhor tradução é eu quero mas você não vai falar o I want que é falta de educação tá? eu quero você não quer nada você gostaria então quando você vai pedir alguma coisa I'd like blá 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 o que você quer outra maneira de você falar também é o I will have ou abreviado I will all have all have e você fala o que você quer então sempre que você for pedir comida lanche em lanchonete em restaurante você olhou o menu lá e você falou I will have this I will have parmigiana tô inventando aí tá? ou então I would like e você fala o que você quer eu quero vai ser I'd like ou all have ok? e aí você completa com o que você quer gente nada de I want isso é muito sério tá? é feio demais é meio grosseria sabe? você falar I want ah outra coisa que é bom falar também que é que é grosseria aqui a gente tem uma linha né garçom não vai chamar ninguém de garçom tá? na verdade até no Brasil tá gente? eu sugiro que você pergunte o nome da pessoa assim que ela chega pra te atender qual é o seu nome? ah Roberta ou é Roberta Roberta vou querer isso isso e isso depois quando você estiver longe do Roberto você fala Roberto por favor o Roberto com certeza vai olhar pra você primeiro do que olhar pro outro que tá gritando garçom 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 imagina se alguém ficasse gritando pra você ou consumidor ou cliente não né? então nada de nada tá? então você olha o nome que sempre alguém vai tá com tagzinho lá né com o nome olha o nome e chama a pessoa pelo nome ou missus né? nada de garçom waiter waitress não tá? há por falar nisso garçom é waiter e garçonete waitress tá? and waitress combinar? então aqui são exemplos de pedidos ó geralmente os sanduíches lá eles estão com número né? tem o number one number two number three esse símbolo do joguinho da velha gente é abreviação de número em inglês sabe? isso que a gente usa o N com a bola aí em cima é o hashtag é o hashtag nosso joguinho da velha é abreviação de número ok? tanto que quando você vai olhar o endereço de alguém que mora fora você vai ver lá o hashtag tá? e o o número da casa então o hashtag é o número tudo bem? então all have number four please ou então I'd like e o que você quer all have I'd like ok? isso é importante sem falar a história do I want ok? e aí meu amigo Caio da cama good morning Duba my friend I miss you que saudade Duba olha só então vamos lá aqui eu vou colocar mais uma coisa all have o que você quer please ou I'd like o que eu coloquei aqui que eu achei legal colocar I'd like a large order of french fries please gente use e abuse do please sempre please tá? nada de ser mal educado não abuse do please então aqui tá a large order of french fries please eu achei bacana falar isso aqui deixa eu só mostrar uma outra aqui eu já volto nessa folhinha essa coisa de order é a nossa porção o order também significa eu vou ligar pra pizzaria e vou order a pizza tá? eu não falo S porque o S que significa perguntar ou pedir mas quando eu vou fazer um pedido de alguma coisa eu falo order order tá? então porção também é order então eu quero uma porção de batata frita order of french fries esse of é com som de V tá? com F só é com som de V então a large order of french fries please eu achei interessante colocar aqui também que french fries que é a nossa batata frita eu não falo fried potento tá? tá vendo? traduziu pra dar a letra que esquisito que fica french fries eu não vou traduzir como batatas francesas eu vou traduzir como fritas french fries ou só fries ok? agora se você tiver na Inglaterra aí é chips não vai ser fries vai ser chips fish and chips por exemplo é o prato típico de Londres por exemplo o fish é o peixe frito e chips que é a batata frita mas é uma batata diferente ela é cortada diferente é um pedaço maior imagina você cortando uma batata assim nos quatro pedaços é mais ou menos isso tá o tamanho da batata que vem no o fish and chips tá? fiquei decepcionadíssima por personal quando eu fui pra Londres que eu comei o tal do fish and chips famoso gente comida brasileira é tão boa né? quando a gente sai fora que a gente fala meu Deus que saudade da minha comida por sinal meu amigo Duba morro de vontade de comer as coisas que você faz meu Deus precisa marcar um dia que eu come as suas coisas que eu fico salivando de ver as suas receitas sui do seu brother então gente ó order tá? porção french fries ou fries ou chips é batata frita tá bom? e aí quando eu falei aqui olha quando eu falei aqui I'd like a large order of french fries please tá vendo esse large vamos falar um pouquinho dos tamanhos os tamanhos eles são small medium e large ok? small medium e large o S é do small o M é do medium e o large é do grande eu não falo big tá? eu falo large deixa eu colocar o álcool aqui que o Duba falou peixe velho gosto forte batata ruim exatamente e de vez em quando ainda vem umas ervilhas meio esquisitas lá também é é bem isso gente infelizmente esse glamour de fish and chips é só na de falar o que você está comendo na Inglaterra porque nada como uma comidinha brasileira né? bem temperada tá bom? então olha só small medium e large nada de big tá bom? nada de big o tamanho é large que eu falo então voltando aqui maneira de você pedir all have blá 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 ou I'd like blá 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 no caso aqui o number four deve ser algum algum sanduíche imagino no cardápio ou não só um sanduíche né? às vezes no menu tem lá um número mesmo como você não sabe falar lá a comida que você quer você fala o número que tá no cardápio ou I'd like e o que você quer aqui a large order of french fries please combinado? outra coisa que é importante de você falar na hora que você vai comprar é se você vai comer lá ou se você vai levar então geralmente você fala assim ó a large order of french fries to go please se você não falar vão perguntar pra você to hear or to go to hear or to go vai comer aqui ou vai levar to hear or to go to go please pra viagem eu não vou falar to travel tá? aí deixa eu molhar aqui que tá goela seca então tá lá to hear or to go to go please não confunda o to go com delivery tá? o delivery eles que entregam já que tá falando de comida faz um vídeo ensinando a pedir ovos ensinando a pedir ovos como assim Luba? explica isso aí ah ovos mexidos esse tipo de os tipos de ovos que tem isso me explica aí tá gente então o delivery é quando você por exemplo você liga pedindo alguma coisa tá? você order e aí eles vão delivery eles vão entregar pra você então quando a gente usa a palavra delivery aqui a gente usa bastante o delivery né? até o o meu curso de inglês é se chama English Delivery Online que é o curso que eu dou hoje né? individual é English Delivery que eu tô entregando o inglês né? quando eu comecei o meu cursinho de inglês era English Delivery só porque eu ia na casa do aluno agora é online porque eu tô só aqui online né? ah ah legal ótimo Duba ótima ideia né? tem Sunny Up que é com a gema pra cima a gema mole né? mexe é tem o boiled eggs vamos falar ótima ideia a carne também né? a carne bem passada mal passada dá pra gente aumentar isso daí ótima ideia isso você quer levar pra casa quando você come sobra e você quer levar pra casa também aí vai ser o to go aí você vai pode falar o can I get it please né? posso levar o can you wrap this for me please que pode embrulhar pra mim é é muito comum né gente aqui aqui por exemplo a gente leva mas na verdade aqui uma amiga tava falando que é que é mais difícil eles levarem o que sobra pra casa que a gente já tem esse mais costume né? mas ótima ideia vou até anotar aqui pra gente ir aumentando não sei se hoje vai dar tempo mas dá pra gente aumentar o tipo de carne voltando aqui então ó o carne de ovo ótima ideia o que você colocou aqui? nas europas eles falam dog bag assim é mas nos Estados Unidos acho que can you wrap please dog bag é ótimo né? só que não é pro dog não não é pra pessoa mesmo nas europas ai duva que saudade de você é tão gostoso né? com algumas pessoas alguns amigos gente vou ter que abrir um parênteses aqui que essa pessoa aqui é maravilhosa tem pessoas assim que você fica anos sem ver né? mas quando você conversa aparece que você nunca deixou de falar é muito legal é muito legal Yuri querida também acordou cedo no carnaval aí ai ai bacana deu saudade agora de você duva bom tá gente então to hear or to go né? então to go please vou levar to hear aqui mesmo né? e vou comer aqui pronto o delivery a pessoa vai entregar a pessoa de quem você tá comprando não é o caso aqui né? tá bom? to hear or to go aí gente depois que você faz o seu pedido é muito normal você escutar isso aqui ó anything else anything else esse anything else é assim alguma coisa a mais anything else aí você responde yes se você quiser alguma coisa blá 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 you please capricho please né? e aí se você não quiser mais nada no that's all thanks that's all quando eu vejo esse that's all isso é tudo eu lembro o desenhinho não sei se muita gente não vai lembrar que não é do tempo deles mas enfim terminava o desenhinho do patolino ou do gaguinho daquele do Ana Barbera aparecia assim that's all folks não sei se vocês lembram disso that's all folks isso é tudo pessoal né? então that's all isso é tudo that's all é do perna longa é isso mesmo né? patolino gaguinho perna longa turma lá da Ana Barbera então aparecia that's all folks então se alguém perguntar anything else mais alguma coisa no that's all thanks ok? agradecendo that's all thanks tá? capricha no agradecimento capricha no please e é isso bom outra coisa que eu acho legal colocar geralmente quando você termina de fazer um pedido já vão falar pra você quanto é né? that's e já vão falar o preço mas caso não falhe você pergunta how much is that? how much is it? também serve how much is that? or how much is it? how much is it? aí eles vão responder it's e o valor da sua conta tá? it's e o valor da sua conta tem uma live que eu vou fazer não sei se é semana que vem se é essa semana ainda é que eu tenho planejado os tópicos das lives mas que eu vou falar números tá? eu vou ensinar uma maneira que você vai guardar número não vai mais esquecer não vai mais ficar confuso em relação a número mas aqui às vezes ao invés de falar só o número inteiro é vai falar algum apelidinho pra moeda algum apelidinho pros centavos então eu quero dar uma paradinha aqui pra gente falar sobre o dinheiro tá? deixa eu dobrar aqui pra eu saber que eu parei aqui olha só deixa eu pegar aqui Yuri my friend saudade também amiga e aí como é que tá Arapongas com Covid tá tranquilo? Duba tá em São Paulo né Duba Yuri tá em Arapongas no Paraná aqui parece que tá mais tranquilo durante o Covid triste tá a gente assistir a TV e ver o que tá acontecendo né é acabei de acordar pra fazer a live tava vendo lá aquele insano maluco destruiu lá o prédio histórico do governo da Ucrânia gente que que é isso que que é isso é é é absurdo né mas a gente tem que orar muito e ser solidário e ser muito grato pela vida que a gente tem né porque o que a gente vê na televisão assim parece filme de terror é muito triste o que tá acontecendo muito triste mesmo dá uma vontade de não assistir TV você não tá em São Paulo Duba você tá na praia gente amizade que eu preciso reatar rapidinho sem interesse sem dúvida menor interesse não quero comer sua comida nem quero ir pra praia olha só você tá na praia onde você tá a praia grande onde você tá conta aí que bom Yuri tudo tranquilo na paz querida que legal é você ri meu amigo gente o Duba você viu na internet eu coloquei você vovó tô feliz da vida feliz da vida ah peruí eu acho que eu tava sabendo sim Duba acho que eu tinha esquecido é isso mesmo deixa eu colocar de novo perubiza é perubiza com certeza gente você vê olha só tem gente que fala assim Adriana você vai fazer live sete horas da manhã né não tem ninguém assistindo você faz live sete horas da manhã e encontra pessoas que você ama é mole olha só tá vendo quem acorda como é que é quem acorda cedo o santo ajuda não como é que é quem madruga Deus ajuda enfim olha só valeu super a pena você volta feliz da vida Mariana tá grada o Tel vai acho que é comecinho de julho comecinho de julho não bem comecinho mesmo primeiro de julho mais ou menos tô feliz da vida olha olha ficando velho né Duba acordar 5 horas da manhã gente pra que pra malhar pra que gente tirar a lei da vaca pra que que a pessoa acorda 5 horas da manhã eu só acordo se eu tenho compromisso se eu não tenho compromisso eu sou do minhoca eu acordava cedinho pra caminhar com os meus cachorros mas agora eu tô caminhando com eles a noite nem que seja 10 horas da noite eu tô preferindo pra dormir mais um pouco porque eu tava conseguindo acordar 5 e meia pra caminhar das 6 a 7 que depois eu só tinha aula a partir das 7 mas eu ficava muito cansada durante o dia então não rolava não olha lá vamos ver Deus ajuda quem sai do madruga é isso aí Yuri porque durmo às 8 Duba pelo amor de Deus não acredito gente tá morando aonde na roça mesmo só pode ser como é que a pessoa dorme 8 horas da noite é mas eu na verdade eu durmo a hora que eu deito se eu pudesse deitar às 8 eu também dormiria é que eu dou aula até mais tarde depois eu vou fazer as outras coisas preparar pro dia então fica meio atrapalhadinho eu vou ter que cortar depois tudo pras pessoas assistirem a minha aula né? que a gente fica batendo papo mas é isso eu durmo muito tarde e acordo cedo com a minha primeira aula quando eu não tenho a live é aula às 7 horas da manhã então eu acordo bem cedo mas por mim eu dormiria ontem por exemplo acordei meio dia só que assim dá uma estragada no dia né? dá uma estragada você acordar tarde é bom você acordar cedo mas eu sinceramente sou meio ursinha eu gosto de dormir ainda mas se é quando estiver ainda acordar muito cedo dormir muito cedo também dormir com as galinhas gostam de velho mas eu acho que eu faria também numa boa mas é isso então vamos lá a gente estava falando na hora de pagar a conta eu acho que é interessante falar que o dólar também é conhecido aqui está com L só olha só eu pedi para o maridão imprimir para mim está com L só com dois Ls tá? ah não aqui está em português mesmo o dólar pode ser chamado de buck sabe aquela coisa? tem gente que o brasileiro fala assim é pila quanto custa isso? cinco pau cinco pila não tem umas coisas assim? algumas pessoas falam nossa cinco contos sei lá cada um fala uma coisa aqui está buck five dollars five bucks tá? depois vamos falar nota a nota do dólar a nota do dólar vou pegar uma nota aqui a nota do dólar a nota é bill tá? então nota em inglês é bill agora esse bill também serve para falar de conta né? the bill please bill ou check os dois servem para conta quando você vai pedir a conta the bill please the check please tá? mas esse bill aqui significa nota então o dinheiro ele é dividido em bill e é dividido em coin coin são as moedas tá bom? e aí eu quero falar sobre as moedas com vocês as moedas de 25 de 50 de 10 de 5 e de 1 centavo a moedinha de 1 dólar eu não tenho procurei aqui eu não tenho para mostrar tá? mas ela vai estar escrito 1 dólar mesmo e é fácil de você identificar a moeda de gente eu tenho uma lente aqui que foi da minha bisavó bisavó que eu uso para enxergar a moeda porque a pessoa nem de óculos consegue enxergar né? essa daqui eu acho que é de 25 é eu não tenho a moeda de 50 centavos eu falei de 1 né? eu não tenho a moeda de 50 centavos mas 50 centavos é chamada de half dollar o que é half? half é metade gente não vai confundir half com half half era o parceiro do Christian Christian e half acho que o povo nem conhece mais essa dupla né? tá? não é half não é half half dollar metade do dólar então a moeda de 50 centavos pode ser chamada de half dollar né? how much say half dollar half dollar você já sabe que é metade do dólar a moedinha de 25 centavos eu acho que não dá pra enxergar que tá escrito aqui eu acho que não dá nem por causa da luz aqui não dá mas se você tiver a oportunidade de olhar a moedinha de 25 ela tá escrito aqui embaixo a quarter a tá de ponto cabeça é pessoa obrigada do tá escrito a quarter eu acho que não tá dando pra ler né? enfim tá escrito a quarter aqui embaixo tá? a quarter significa um quarto então um quarto de um dólar um quarto de um dólar 25 centavos é acho que não dá pra você ler não tá bom? a moedinha agora gente essa coisa do um quarto ser 25 depende do inteiro né? teve um aluno uma vez que falou assim pra mim ah você me fez pagar o maior mico na Disney você falou pra mim que a quarter era 15 e lá a moça falou da maquininha lá tava a quarter e era 25 não era 15 eu falei assim meu querido eu falei pra você que a quarter era 15 em relação a hora depende do inteiro né? então a quarter de uma hora uma hora tem 60 minutos a quarter é 15 agora o dólar a quarter a quarter de um dólar é 25 cents né? porque um dólar tem 100 cents então depende do inteiro tá? a quarter significa um quarto tá? então na moedinha de 25 centavos tá escrita a quarter e assim deixa eu olhar de novo com a lente da minha bisa olha o óculos da minha bisa como é que era gente imagina guardar isso aqui tá escrito a e não tem gente tô até olhando aqui de novo ó não tem o 25 escrito entendeu? então se você não souber que a quarta é 25 não tem como você saber que isso aqui é 25 cents em God we trust tá escrito aqui né? pois é lá não adianta ser professora de inglês né? mas a culpa não foi minha a culpa foi dele ele que era ruim de matemática Duba não era professora que era ruim de matemática era o coitado lá né? porque eu falei a quarta eu falei a quarta de hora né? não imaginei que a pessoa fosse achar que era a quarta de tudo em God we trust em Deus nós confiamos tá? então aqui a moedinha de 25 tá escrito a quarta ela não tem o número 25 pra você ver tá? então ela chama a quarta depois gente deixa eu olhar essa piquititica ela é pequenininha aqui ela ela tá escrito one one dime eu tô procurando o número pra ver se tem o número dela não tem mas ó o tamanhinho dela comparando com a de 25 olha só ó essa pequenininha aqui ela é de 10 cents e ela tá escrito deixa eu tentar segurar sem ficar de ponta cabeça acho que não dá pra ler tá escrito one dime d-i-m-e one dime não tem o número 10 nela então você tem que saber que a moedinha de 10 chama-se dime tá então quando eu falo two dimes é 20 cents então one dime é 10 a quarta é 25 vou mostrar de novo olha a diferença de tamanho da 25 pra 10 25 e 10 tá aí você vai falar assim pra mim ah essa daqui ela é é maior porque é maior de valor olha lá agora olha só essa daqui é de 10 essa daqui é de 5 e olha como é de 5 maior que é de 10 então não é o tamanho que vai contar tá essa de 5 é uma coisa que sempre me chamou atenção nos gibis deixa eu ver se tem o número 5 ela não tem também ah essa provavelmente tá escrito 5 tá escrito sim esse é o único que tá escrito 5 5 ó essa daqui 5 cents sabe como que é conhecida essa moeda níquel olha que doideira eu sempre achei quando eu era criança que níquel significava moeda ah você tem um níquel né por causa do material que era feita a moeda sei lá eu pensava nisso e não em inglês quando você fala one níquel significa 5 centavos 5 cents tá então níquel é 5 centavos e essa moedinha vermelhinha aqui deixa eu ver se ela não tá de ponta cabeça tem que olhar com a lente da minha bisa ela também tá escrito o valor tá escrito one cent ela é vermelhinha tá vendo ela é pequenininha também igual a diamond de 10 centavos só que ela é vermelhinha ela é de 1 cent tá então eu lembro a primeira vez que eu saí do Brasil foi quando eu fui pra Nova York eu não sabia ver as moedas não tinha lente da minha bisa pra me ajudar a enxergar né eu entregava um monte de manhadinha na mão da moça fazia a moça pegar quanto que era porque eu não conseguia enxergar então eu tinha que confiar na honestidade olha que legal que o Duva tá falando a máquina Nicodon chama Nicol Odeon tinha esse nome porque funcionava como uma moeda de 5 centos olha só ignorante aqui não sabia mas quando eu era criança gente eu achava que o níquel era qualquer moeda não sabia que era de 5 centavos né mas quando eu lembro do gibizinho do tio Patinhas né o guinzezinho lisinho pedindo níquel era moedinha de 5 tá então vou até levantar aqui pra mostrar pra vocês olha a diferença das moedas dá pra ver ó então tem aqui a de 25 a de 10 a de 5 e a de 1 centavo tá são as moedinhas são as nossas coins tá são as coins são as moedinhas ok só pra saber aí de curiosidade eu achei bacana eu ainda tenho uma aluna que ficou rindo quando eu ensinei a palavra penny né que é 1 centavo ela falou peraí então é penny é 1 centavo níquel 5 centavos da N10 centavos e a quarta 25 centavos né quer dizer que se eu quiser comprar alguma coisa por 2 centavos é 2 pennies eu falei 2 pennies eu falei nossa não tá valendo nada dei risada então pennies em inglês não é o que você tá pensando são apenas centavos tá até 9 vai ser pennies a partir de 10 vai ser dime combinado então voltando a conta lá que a gente tava falando olha lá how much is it eats 2 dollars não atrapalhou nada aduba adorei te ver viu um grande beijo pra você vai lá correr também um beijo toma um banho de mar por mim olha só how much is that eats e aí você fala o valor da você vai ouvir o valor da conta né pode ser que fale por exemplo 10 dollars and a quarter né ou 10 dollars and 2 pennies 10 dollars and 1 dime aí você já sabe o dime é 10 centavos o níquel 5 centavos o penny 1 centavo e o a quarter 25 combinado agora olha só e aí quando você entrega o dinheiro você pode entregar e falar here you are here you are né se a conta foi lá sei lá 13 dólares e 90 centavos isso eu tô falando ali onde não tem serviço tá onde você tá comprando ele direto igual o mcdonald's da vida here you are keep the change isso aqui a gente nunca escuta no brasil né mas o keep the change é fique com o troco keep the change fica com o troco né uma coisa que é legal falar também é o seguinte gente sempre tem que dar a gojeta tá se tiver serviço se não tiver serviço envolvido não então por exemplo você foi lá você pediu o seu lanche no balcão e você recebeu o seu lanche no balcão você mesmo pegou e você foi lá sentou e comeu não teve serviço de garçonete não foram te servir na mesa então nesse caso não tem a gojeta agora qualquer outro serviço que você receba tem que pagar a gojeta sim é muito ofensivo você não dar a gojeta eles vão perguntar você não gostou do meu serviço algum problema tem alguma coisa errada tá e gojeta em inglês eu não coloquei na folha de que ter colocado é tip t-i-p tá eu posso falar keep the change o change aí que é o troco pode ser a gojeta né keep the change já sendo a gojeta tá só que a gojeta tem que ser no mínimo 10% da conta geralmente se for uma conta pequena né pode ser até 25% no táxi tudo tem gojeta quando você vai pagar o táxi em Nova York por exemplo já tem a maquininha de cartão atrás é fechado você é separado do motorista quando você coloca a sua maquininha o seu cartão ali pra pagar já aparece lá a opção 10, 15 e 20% ou seja tem que escolher uma das três tá você não pode sair sem dar a gojeta os salários mesmo de garçom de aquele bellboy que fica levando a sua mala no hotel o salário mesmo dessas pessoas é muito baixo então a gojeta que vai realmente ter o peso no fim do mês então eles fazem questão de dar um bom serviço e faz questão de ser reconhecido por ele tá então não existe essa coisa a gente não dá gojeta não você tem que dar gojeta pra quem limpa seu quarto dar gojeta pra quem te serviu no restaurante gojeta pra quem leva sua mala né tem gente que é tão pondura que não deixa o bellboy lá pegar na mala pra você não precisar dar gojeta geralmente é de 1 a 2 dólares por mala então essa parte de tip é importante tá bem importante também tá bom agora olha só então eu já falei aqui só pra voltar o dólar ficou buck nota é bill bill também significa conta né na hora que você vai pedir a conta moeda é coin de 25 centavos chama quarter de 50 centavos chama half a dollar que é metade do dólar 10 centavos chama dime 5 centavos chama níquel e de 1 centavo chama penny tá agora vamos juntar tudo que a gente aprendeu pra ver como é que vai ficar olha só vamos começar aqui imagina você chegou no caixa a pessoa te perguntou how can I help you how can I help you né e aí a pessoa responde I'd like a cheeseburger a small order of french fries and a large coke lembra do tamanho small, medium, large então aqui gente o que você pode fazer você imagina você fazendo um pedido é fácil você entrar no google e procurar um menu de qualquer lanchonete tá aí você fica treinando você fazendo o pedido variando aquilo que você quer o importante é você lembrar que os tamanhos são small, medium e large e que order é porção tudo que você vai comprar assim de porçãozinha vai ser order tá e tem o tamanho também tá então I'd like a cheeseburger a small order of french fries and a large coke tá anything else lembra alguma coisa a mais anything else voltando a falar de coke existem outros refrigerantes é claro né aqui também você poderia colocar milkshake você podia colocar seven up que é um tipo de guaranazinho você podia colocar sei lá beer qualquer coisa aqui tá I'd like a cheeseburger a small order of french fries and a large coke anything else alguma coisa a mais uma curiosidade que eu vou falar aqui que é importante você não viu em filme que as pessoas saem sempre com uma com uma sacola de papelão caiu minhas coisas aqui ninguém sai bebendo na rua não é igual o Brasil tá que pode sair bebendo na rua não pode principalmente para as crianças não verem então geralmente bebida alcoólica você sai dentro de uma sacolinha de papel tá bom você vai beber no lugar que tem para beber não pode sair bebendo na rua não tá bom então aqui anything else alguma coisa a mais aí aqui eu coloquei yes two scoops of ice cream gente eu coloquei de propósito essa palavra quando eu quero sorvete bolas de sorvete eu não falo balls tá eu falo scoops two scoops of ice cream scoops não é balls lembra que eu falei de traduzir a pedra olha o perigo aí tá não tem como entender coisa de two balls tá depois which flavor flavor é sabor which flavor we have nós temos vanila chocolate and strawberry vanila é o nosso baunilha chocolate e morango which flavor qual o sabor gente tá vendo esse which vamos falar sobre ele agora quando eu falo what's your name what's your name eu tô falando geral não sei qual é o seu nome qual a diferença de usar o what por que que eu não falei what flavor porque vai que eu falo assim what flavor eu falo assim ó nozes não tem flocos não tem então pra evitar você pedir alguma coisa que não tem eu falo which flavor qual o sabor e duas opções quando eu uso o which é quando as opções são dadas pergunta assim what's your name você pode responder qualquer coisa agora which is your name é mariana ou marianê eu dei as opções aí é o which tá legal então aqui which flavor qual o sabor nós temos vanila chocolate morango we have vanilla chocolate and strawberry aí a pessoa escolhe chocolate please ok lembrando two scoops of ice cream faltou eu colocar aqui please use e abuse do please tá e aí terminou de pedir você vai ouvir o that's thirteen dollars and a quarter thirteen dollars and a quarter ah outra coisa importante aqui tá errado tá não é vírgula é ponto deixa eu até tampar essa vírgula aqui assim ó em inglês quando eu tô falando de dinheiro não é separado o dinheiro e o centavo não é separado por vírgula é separado por ponto em português é vírgula né agora o número sem ser tá falando de dinheiro o número é separado por vírgula e no brasil separado por ponto é o contrário tá então dinheiro é por ponto número normal é por vírgula e no brasil dinheiro é vírgula e número normal é ponto é o contrário daqui tá então aqui é treze ponto vinte e cinco thirteen dollars and a quarter lembre-se que a quarter é o twenty five cents né e aí no final você entrega here you are o atendente também pode te entregar e falar here you are here you are tá aqui toma pega sabe here you are e aí você keep the change se for o caso né keep the change outra coisa também que é muito usado quando você paga com cartão de crédito você fala charge please sabe aquela marca de chocolate lá acho que é um dos chocolates da Nestlé não é marca é um dos tipos é o charge aquele que é cheio de amendoim é c-h-a-r-g-e é o que você fala quando você quer que a pessoa passa o cartão por favor charge please teve uma mãe de um aluno meu que foi viajar ela só queria aprender isso eu ensinei charge please ela só ficava lá no cartão de crédito charge please charge please então você ao invés de pagar em dinheiro você pode pagar no cartão de crédito charge please ok bom é isso para pedir comida pedir uma lanchonete pedir um restaurante né lembrando o tip da bojeta que é importante entre 5 e 10 5 nada 10, 15, 20% não pode esquecer da bojeta e agora você vai treinar muito salva aqui essa aula para você ficar vendo como pedir lembre-se all have ou I'd like nada de falar I want depois que você pedir o que você quer no menu lá please abuse do please né e lembre-se que pode ser que eles falem um dime nickel a quarter e penny e você sabe que são os nomes das moedas ok se você quiser alguma coisa personalizada aí alguma coisa que você precisa uma dúvida coloca aqui embaixo nos comentários ou manda no direct manda que eu faço questão de te responder porque eu quero que você fale inglês desde a primeira aula não precisa ficar aprendendo para depois sair falando tá então brinca aí com seu filho com seu marido com um amigo brinca aí um é atendente o outro está pedindo lanche ou você fica treinando sozinha mesmo o importante é você colocar isso para funcionar lembra eu te mostrei você look eu falei você listen eu expliquei você learn e agora é hora de practice é hora de praticar tá é o 3LP look listen learn practice combinado então até a próxima live quinta-feira oito e meia da noite mas enquanto isso dá uma maratonada aí tem bastante dica de vocabulário bastante aula vocabulário e gramática tudo que você precisa para logo logo estar falando inglês ok bom carnaval juízo e não esquece de tirar um tempinho para orar para mandar um pouco de luz aí para o nosso planeta que está precisando acalmar os corações e acabar com esse terror que a gente está vivendo por aí combinado um beijo see you bye bye e aí e aí Obrigado.